Fala Madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo da nossa Master League com Cruzeiro. Por isso eu já conto com o apoio de vocês, estoura o botão do like aqui embaixo, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, ativa também o sininho balançante do YouTube para que o YouTube te informe toda vez que sair um vídeo novo. Basta clicar no sininho e também clicar novamente e colocar em todos. Aí ele vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo aqui do canal. E galera, vocês já perceberam que muita coisa mudou. Dentre eles nós mudamos o logo, mudamos as coisas por aqui, o canal está mudando, vídeo de tecnologia, tutorial está indo para o outro canal. Então eu acho que vocês estão já pegando aqui as ideias. Esse canal aqui é para a gente ter mais gameplays, é para a gente trazer mais conteúdos do que eu gosto de fazer, que é jogar aqui com vocês e automaticamente poder trabalhar de alguma forma recebendo isso. E por isso eu agradeço muito o apoio de vocês. Agradeço também aqui em especial o Thiago Abreu Designer, meu amigo Thiago Abreu, que agora é membro do clube do canal. Não só foi um influencer para que eu trocasse aqui o logo e fizesse um logo mais parecido comigo aqui. Olha só, só faltou o óculos, vou ver se eu coloco o óculos na cor amarela também. Galera, tem muito projeto, por isso eu conto muito com o apoio de vocês. Espero mesmo que vocês estejam gostando, não somente da série aqui com o Cruzeiro, mas de toda essa mudança, de todos os conteúdos que a gente está produzindo. Bom, nós perdemos no último episódio o Paro Confiança de 1x0, né? E o Thiago comentou que o Anselmo é só tiro a um baço de cabeça. Pois é, cara, vamos ver se o Anselmo agora é o artilheiro, vamos até dar uma olhada. E o Jadson, ali está aparecendo notícia que o Jadson está começando a despertar interesse em outros clubes. Bom, vamos dar uma olhada aqui na base de dados, informação da competição. E olha só quem é o artilheiro, galera, Anselmo Ramon é o artilheiro, com 13 gols. O Anselmo é o artilheiro, já passou o Wesley, o Wesley estava com 11 gols, estava com 10 antes, né? Agora é com 11 gols, a gente tem que ficar esperto, porque nós temos partida contra o Cuiabá e o Gilmar vai querer tirar esse título do Anselmo, hein? Então a gente não pode deixar. Então partida contra o Cuiabá, galera, nós estamos aqui com uma escalação totalmente diferente. Bora carregar aqui a nossa escalação principal. Anselmo sendo sempre o nosso artilheiro aí, sendo o nosso centroavante principal. Vamos começar com o Janderson, dá uma oportunidade também, né? A gente não pode só exigir do cara. E é isso aí, bora mexer na instrução avançada. A ancoragem já está com o Anselmo, o pivô contra-ataque também está com o cara. Ele é o cara e bora lá, galera! É Mineirão lotado a pito, tio, a bola rola, galera! Não dei tempo não, não dou espaço. Vamos que vamos, Cruzeirão! Bora, Pedro Rocha! Vem com o Júnior Urso, vamos abrindo com o Daniel Guedes. Daniel Guedes vem pela direita. Janderson, ao invés de passar, ficou travando a jogada. Passa, Janderson! Passa, Janderson! E ele não passa, galera! Vamos lá, bora! Ferrugem! Veio para cima, olha só! A bola está no Valdívia, Valdívia no Jadson. Jadson abriu, mandou lá para o Felipe. Jonathan faltou um pouquinho, cara! O Lucas Ramon pegou. Bora, Janderson! Isso, agora sim! Júnior Urso para o Valdívia! Valdívia de fora! Bola na trave! Valdívia, rapaz! Galera, muito obrigado por ter sugerido o Valdívia, viu? O Valdívia está jogando demais, cara! Vem, Pedro Rocha! Bola no Jadson! Jadson no Valdívia! Valdívia no Felipe Jonathan! Felipe Jonathan tentou por cima! A bola fica travada! Bora, Cruzeirão! Pedro Rocha no Valdívia! Valdívia de volta para Pedro Rocha! Vamos lá, Pedro Rocha! Estou esperando muito de você, cara! Vem, Pedro Rocha! Bola no Valdívia! Valdívia, dá para fazer! A bola bateu ali no zagueiro! No zaga! Na zaga! Ai, meu Deus! Vem com o Anselmo! Anselmo no meio! Boa! No Janderson! Janderson vai abrindo a bola! Vem para o Pedro Rocha! Bora, Pedro Rocha! Vem, cruzamento! Pegou de qualquer jeito! Pedro Rocha! Pegou mal! Pegou mal, cara! Bora, Marlão! Bora lá, Marlão! Deixou passar o Gilmar! Não deixa! Não! É o Gilmar, cara! O Gilmar quer virar o artilheiro! Não deixa! Poxa! Vem Júnior Urso! Para o Caio Rosa! Boa, Caio Rosa! Mandou! Para o Daniel Guedes! Bora, Daniel! De volta para o Caio! Caio Rosa! Pegou de primeira! Para o Anselmo! Para o gol! Quase, Anselmo! Quase! Faltou um tequinho assim, com menos força! Vem Valdívia! Vamos lá, Valdívia! Boa, Valdivão! Boa, Valdivão! Valdívia! Chegou! Valdívia! Valdívia! Toque para o Anselmo! Anselmo para o gol! Anselmo Ramon! Camisa 30! Tudo empatado! É gol do Cruzeiro! Comemora, galera! E o Cruzeiro faz o seu primeiro! O Cruzeiro tem um, o Guiabá também tem um, tudo empatado! O Valdívia é guerreiro demais, cara! Demais! Eu falo para vocês, tem um jogador que se destaca, que vale a pena, velho! Meu, nossa! É bom demais! Saiu aí, Pedro Rocha, entrou o Regis e bora lá, Cruzeirão! Dá tempo de ganhar! Pressiona, pressiona! Vamos, time! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Quem estava no meio ali era o Marco Antônio! Ô, Marco! Pelo amor, cara! Era para você marcar, velho! Literal! Honra teu nome! Marca o cara! Olha os caras chegando! Pode deixar não! Vamos lá, time! Tira! Tira daí! É o Gilmar, cara! Tira! Pode deixar não, cara! É o Gilmar, mano! 1x1, galera! Anselmo e Gilmar fizeram o gol! E Anselmo ainda continua na frente! Aí sim! E depois desse empate, galera, com o Confiança, a gente sobe para a quinta colocação... Com Confiança não, perdão, galera! Depois desse empate com o Cuiabá, a gente perdeu por Confiança! O Cuiabá fica na décima terceira colocação e a gente sobe para a quinta colocação, passando o CSA. Arthur Caíque agora consegue atuar como ala produtivo. Vamos lá! Jogando aqui no estádio da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Bora, Cruzeiro! Vamos lá, galera! Ganhar mais três pontos! A escalação está aí na tela para vocês! Dá uma conferida aí quem é que está jogando e bora lá que a bola já está rolando! Vamos mudar aqui uma coisa, galera! A instrução avançada aqui, eu vou colocar o pivô contra-ataque, vou pôr o Pedro Raul, tá? E a ancoragem fica ali com o Valdívia. Eu quero botar o Valdívia para correr mais, Pedro Raul para ficar mais lá na frente. Olha a bola sobrando para o Roger errar o passe! João Pedro salva! Para cima do Apodi! E o juiz deu o escanteio! Vamos lá, pressão! Pressão para cima deles, Cruzeiro! Alguém me explica por que o Dedé não pulou, cara! O Dedé, ele é gigante! E ele não quis pular, velho! Na verdade, parece até que ele pulou e fez pôr contra! Segurou! Maurício! Vem o toque! Para o Tietê! Tietê! Para o Regis! Vem o Regis no chute! Pedro! Raul! Você perdeu esse gol porque quis fazer bonito, Pedro Raul! Por quê, cara? É só virar e bater, mano! Olha só! Ele quis fazer bonito, galera! Mandou a bola no chão! Abriu com o Regis! Regis no Anselmo! Anselmo criou jogada! Boa para o Arthur Kaique! Arthur Kaique está indo! Tem gente lá na área! É o Danilo Neves! Tietê! Quase! Quase! Bora, Anselmo! Anselmo! Não desiste, Anselmo! O Regis pegou ali! A bola deu o toque! E o juiz deu vantagem para eles! Tiago Couto salva! Vambora! Danilo Neves! Abriu! Com o Arthur Kaique! Arthur! Com o Anselmo! O Anselmo tentou virar, virou para o lado errado! Poxa! Virava para o outro lado que a bola chegava no Valdívia! Vem Maidana! Boa bola! Com o Thiago! Thiago explode o coração! Boa! Vem! Nilton! Isso! Danilo Neves! Vambora, Tietê! Isso! Vem Valdívia! Valdívia para o Regis! Vambora, Regis! Tem cruzamento! Bola cruzada! Danilo Neves! Bora! Anselmo segura! Anselmo puxou! Anselmo para o gol! O goleiro defendeu! Agora sim de novo! O goleiro! Meu Deus! O que que tem nesse goleiro, cara? O que tem nesse goleiro que no meu não tem? Rapaz! Três defesas espetaculares, velho! Esse goleiro tá com cheat, velho! Bora colocar a galera na pequena área! Valdivão cruzou! Botou a bola lá dentro da pequena área! Sobe Regis! Regis de cabeça! Arthur Caíque! A bola não chegou nele! Vem Felipe Jonathan! Boa bola! Pro Valdívia! Boa Valdívia! Pro Anselmo! Anselmo vira e tenta bater! Falta! Em cima do Anselmo! Espero que não tenha machucado o Anselmo! Saiu briga ali! O Anselmo falou, eu te pego na porrada, rapaz! Você quase quebra minha perna! Eu tô aposentando esse ano! Eu sou artilheiro! Tá tirando! Olha lá o carrinho que o cara deu e o juiz não deu nada! É o apodi, né? É o apodi, cara! Valdívia pra bater aqui, galera! Vamos lá, hein? Valdivão! Valdívia! Bora bater! Valdívia! Bateu! Valdívia! Muito forte! Dificilmente a gente vai conseguir criar outra oportunidade de gol! Ou vai! Bora, Anselmo! Bora, Anselmo! Enche o pé! Anselmo! Enchei o pé! Mas enchei o pé! Tonto! 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 Devia ter tocado a bola pro Verón! O Verón tava ali dentro da área! Eu achei que não ia chegar certinho pra ele, ó! O Zagueiro tava já na frente dele! Dá tempo de mais nada, cara! Bora pressionar a Maidana! Não! Olha lá! O cara deles não fica impedido, não! O Thiago ainda conseguiu defender! Bora! Bora! Pressiona o Verón! Pressiona o Newton! Pressiona o Verón de novo! Bora! Não deixa o Roger bater, não! Tira daí e chuta pra fora, galera! Vai! Tira daí e chuta pra fora! Vamos lá! Bora, Valdívia! Não! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa! O que é, mano? Pelo amor! Eu tô falando não deixa! Depois dessa derrota, galera, pra Ponte Preta, a gente cai novamente pra oitava colocação! E agora, coisa complica um pouco mais, hein? Estamos aí a oito pontos do líder Havaí e estamos, ó, pelo menos do quarto colocado, né, do quarto lugar, a gente tá a um ponto, né, que é o Paraná. Tem chances, galera, tem chances, mas a gente perdeu pra Ponte Preta, que agora tá em décimo terceiro. Opa! Notícia boa! Gabriel tá voltando, galera! E Arthur Henrique recebeu proposta do Kashima Antlers. Vamos lá, uma conferida! Arthur Henrique recebeu proposta de 15 milhões só? Ele vale 40, cara! Esquece! Interrompei negociações! Bom, galera, eu tô ajustando aqui o time pra gente jogar essa partida contra o Operário e a gente precisa ganhar, tá? A gente precisa ganhar, não tem outra forma pra resolver isso aqui. Se eu colocar o Thiago Couto, a moral entrosamento do time cai muito. É só, o Raniel é centroavante, mas o Raniel, nessa temporada, a gente não tá utilizando tanto, não tem problema. Bora lá! O objetivo é fazer o Cruzeiro vingar, cara, ir pra cima aí do Operário, ganhar essa partida pra que consiga subir novamente pra primeira divisão. Vou colocar o pessoal do Operário pra jogar de branco. A gente vai jogar todo de azul. Todo de azul. É isso aí. Bora lá! Última partida deste episódio, galera! Mineirão lotado, partida contra o Operário. Bora lá, Pinto, Banguela, a bola tá rolando! Vambora! A gente não quer saber de perder tempo, não. E a gente tem que pegar essa bola e levar pro gol, cara, e ganhar essa partida. Os três pontos, mais do que nunca, vão garantir ainda aqui, né, galera? Porque na vida real, nem tanto, mas aqui a permanência do Ederson Moreira. Vambora! O Anderson, não é Ederson, não. Vem, Caio Rosa, boa roubada de bola. Foi Caio, segurou, boa, no meio, pro Anselmo bater! Vem, Felipe Jonathan. Vem com o Gabriel. Gabriel cruzou a bola pro Anselmo, Anselmo de cabeça! O goleiro defende, a zaga tira! Bora, Caio Rosa, vai tentar de esquerda! Perdo, o goleiro espalma! Que goleiro é esse, rapaz? Eu tô falando, os goleiros aqui estão tudo com cheat, velho. Bora, Caio Rosa, do Junior Urso. Junior Urso de fora! A bola passa, lambendo o zagueiro. Boa, Junior Urso, agora sim. Vambora, Junior Urso, pro Anselmo. Virou o Anselmo, agora sim! Anselmo Ramon, é o nome dele, o camisa 30! Camisa 30! Camisa 30! Só comemora, galera! Anselmo aproveitou ali pra fazer a comemoração, meio doido ali e tal. Mas mostrar que de fato tá empolgado. O artilheiro do campeonato tá aqui, cara! Ele chuta de esquerda, ele chuta de direita, ele bota a bola no fundo das redes! O passe, na medida pro Anselmo, virou, bateu no cantinho que o goleiro já não conseguia pegar, não, cara. Não conseguia, não. Anselmo Ramon! A bola não chega. Bora, Dedé. Pressiona, Dedé. Pressiona, pode meter o pé, velho. Mete o pé. Bora, Felipe e Jonathan. Foi pra cima. Maranhão, tá com ela. Bora lá, pra cima do Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Pra cima dele. Chegou! A bola passou pelos braços do Fábio, galera. Caraca, moleque. A bola passou ali que eu fiquei embasbacado. O Cristiano até voltou a cantar. Agora sim, bora, Cruzeirão. Vamos lá. Bora, Selmo. Deu toque. Vem com o Verão. Opa! Tomou a falta ali, Verão. Bom, já segura. Segura. Tomou a falta. O juiz tinha dado vantagem. A gente perde a bola. Deixa a bola rolar aí. E vamos pegar a falta. 46 metros. É muito distante. Não dá pra brincar daqui. Gostaria de brincar daqui, cara. Fazer um chute ao gol, assim, direto, hein. Júnior Urso mandando lá. Será que dá? Ah, a gente não tem muito o que perder, não, galera. Então, bora. Júnior Urso. Faz, hein. Faz, galera. Dá pra brincar com o Júnior Urso, hein. Galera, vou tirar aqui o Caio Rosa também, que já tá bem cansado. Entre Arthur, Kaique e pronto. Agora sim, a gente resume aí as nossas trocas. O Caio Rosa é o nosso Felipe Continho, entendeu? Tá jogando no mesmo nível. Às vezes joga que nem que tá no Barça, às vezes joga que nem que tá no Bayern. Mas é igual o Felipe Continho. E é um jogador que eu tô achando que vale muito a pena manter. Caio Rosa. Vamos lá. Marco Antônio. Boa, Marco! Ele marca mesmo. Marco Antônio. Gol do Cruzeiro! É gol do Cruzeiro! Marco Antônio, camisa pinte, bola no fundo das redes. O Cruzeiro tem dois, pra cima do Operário, que tem zero. Que jogada que eu não tava nem esperando a bola ir pro bom com esse chute do Marco Antônio desse jeito, galera. Ele pegou com o lado de fora do pé. Pegou ali de três dedos. Deixa eu ver. Isso mesmo, ó. Pegou de três dedos, com uma cavadinha. E a bola fez a curva certa pra ir pro fundo das redes. Marco Antônio saiu do banco pra falar. Professor, eu tô aqui. Dá a oportunidade que eu mando a bola no fundo das redes. Anselmo. Abriu com o Arthur Kaique. De volta pro Anselmo. Boa, Anselmo. No Desi, Anselmo. Manda a bola pro fundo das redes. O goleiro defende. E eu até mabei aqui, galera. E eu tô pensando em abrir aqui, ó. Manda a galera na pequena área e abra a oportunidade. Daniel Guedes. Vem, Daniel. Boa. Pra Junior Urso. Junior Urso. Tenta o chute. O goleiro defende. Tem que fazer sempre essa. Manda a galera lá pra dentro. Chama a marcação. E tenta abrir pra bater. Bora, Junior Urso. Boa bola. Opa. Tomou a falta. O juiz não dá, cara. Mesmo assim, fim de jogo, galera. 2x0. A gente termina por cima esse episódio. Pra cima do Ferroviário. E Anselmo Ramon, o artileiro do campeonato. E depois dessa vitória, galera, pra cima do Operário. A gente sobe pra quinta colocação, galera. Estamos a um pontinho do Paraná. Um pontinho do G4. Ai, ai. É oportunidade, galera. A gente não pode deixar essa oportunidade escapar das nossas mãos, não. O Regis tá elogiando aí, galera. Falando que a mentalidade tem melhorado muito. E de fato, cara, o Cruzeiro tá chegando aqui com mais entrosamento. Tem mais pique, mais montagem, mais garra. E estamos na quinta colocação, galera. Ainda tem alguns jogos. Nós temos a oportunidade ainda de passar o Botafogo de Ribeirão Preto, o CRB e o Havaí, cara. Porque a gente não tá tão longe assim. A gente só está a 6 pontos do líder Havaí. O que são 2 jogos. Se a gente conseguir ganhar o jogo que a gente vai ter contra o CRB e o jogo contra o Havaí. A oportunidade está aí, né. Literal, só pra rimar. Bom, galera, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Se tem algum jogador aí de sugestão, manda sugestão aí pra gente contratar. Porque a janela daqui a pouco tá aberta de novo. Se a gente passar pra primeira divisão, a gente contrata. Se não passar, a gente vai encerrar essa Master e fazer uma nova Master. Beleza? Bom, então espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, galera. Mas, galera, é isso aí. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Valeu, falou e eu fui!